E aí galera, fala Marinal, estou aqui providenciando um vídeo a respeito das ligas de clã, vou mostrar como é que está sendo o nosso desempenho na liga, tá? A gente está na campeão 3, então também quero fazer alguns comentários e mostrar pra vocês como é que eu estou jogando essas ligas, tá? Porque é um formato completamente diferente das guias normais, a estratégia é um pouco diferente, a gente tem que optar por variações de hits, são um pouco diferentes, tá? Hits que não são especificamente pra 100%, como eles tem que meio que garantir duas estrelas também, é uma dinâmica completamente diferente, então é uma coisa que eu pretendo comentar com vocês, eu também pretendo trazer uma variação de hit que eu estou usando bastante, um hit bem safe pra esse tipo de guerra, tá? Bem tranquilo, que é o Bolalum, eu dei uma porrada de PT de Bolalum nessa liga, uma porrada mesmo, tá? E nenhuma vez eu fiz uma estrela com essa variação, uma variação bem segura, tá? E primeiramente comentando a respeito, tá? Como é que a gente está indo na liga, a gente está em primeiro, ó, estamos em primeiro, mesmo perdendo uma guerra, a gente acabou perdendo, ó, a gente está com 17 estrelas na frente do segundo, ó, a gente ganhou 3, 4 guerras e perdemos uma, a gente teve um bom desempenho em todas as guerras, se vocês perceberem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, a gente fez 36 a 28 na primeira, depois 33 a 31, 35 a 29 e perdemos de 33 a 35, esse clã aqui mitou completamente, tá? Os caras deram 5 PT e depois a gente fez 36 contra esse clã aqui, tá? A gente está também com um certo problema, que a gente está com CV11, estou tendo que puxar com CV11, a gente está puxando 14, CV12 e um CV11, aí a gente está vindo com uma certa desvantagem, eu acabei ficando sem um CV12, tive que improvisar, tá? CV11 mesmo, mas não é desculpa para a gente perder as guerras, tá? Então, estamos tentando jogar de igual para igual mesmo com essa pequena desvantagem, e eu vou mostrar aqui, é, ó, se vocês perceberem, foram 5 guerras, né, 15 ataques em cada guerra, foram 75 ataques mais esses 5 aqui, ó, tá? Então deu 80 ataques que nós já fizemos nessa liga, tá? Só contra a CV12, tá? Aqui não tem mais CV11, tudo CV12 e acho que 99% é 5 estrelas. Por exemplo, se pegar essa guerra aqui, a mais fraca, a mais fraca já é bem upada, ó, essa aqui é a mais fraca deles, ó, já tem o trio full, tá vendo? Ó, e já tem as 3 infernas, tem o centro de vila maximizado, tá? Embora tenha algumas defesas em nível de CV11, mas geralmente é esse o tipo de guerra que nós estamos pegando aqui, tá? Aqui na campeão 3. Então de 80 ataques, a gente deu, deixa eu ver aqui, aqui a gente deu 7 PTs, aqui 3, 10, Com aqui 8, 18, com mais 3 que a gente deu nessa guerra, 21, com mais 6 nessa aqui, 27, mais 1 nessa, 28. Então de 80 ataques, a gente deu 28 PTs em CV12, tá? Só que mais importante do que a gente ter dado esse monte de PT, a gente só deu 4 ataques de uma estrela. É difícil a gente fazer uma estrela. Por conta das variações de hits que eu estou passando pro pessoal, a gente faz hits mais seguros, tá? Hits que eu vou explicar pra vocês, então, é, por exemplo, aqui nessa, nessa primeira guerra, a gente deu um ataque de uma estrela, tá? E 7 PTs, essa aqui foi a primeira guerra, tá? Ó, aí na segunda guerra, a gente deu, a gente não deu nenhum ataque de uma estrela, tá? E a gente deu 3 PTs, essa aqui, ó. E se vocês perceberem, 33 estrelas pra uma guerra full CV12, é um desempenho forte, tá? Se você fizer 34, 35, é praticamente certeza absoluta que você ganha. 33 é um desempenho que já vai fazer o clã adversário correr pra caralho, pra conseguir passar. Então, é um desempenho bom, tá? Então, obviamente, 33 é 2 em todas as vilas e 3 PTs, tá vendo? E eles até acabaram dando um PT aqui, ó, nessa vila, mas conseguimos ganhar nessa guerra. Eu joguei um pouco mais seguro também, porque a gente abriu 3 PT antes deles e eles tinham que correr atrás. A única coisa que podia fazer a gente se fuder era a gente dar um ataque de uma estrela, então eu fiz hit um pouco mais tranquilo pra garantir que iria dar 2 estrelas, tá? Aí na terceira guerra foi a guerra que a gente mais deu uma estrela. A gente deu 3 ataques de uma estrela, porque esse clã era meio zoado, ó, esse clã. Aí, como a gente deu muito PT, a gente deu 8 PTs nessa guerra. Aí eu pensei, vamos tudo pra PT, pra tentar fazer o máximo de estrela possível. Acabou que deu merda, tá? A gente arriscou demais e acabamos fazendo muito mais estrela. Mas são coisas que acontece, tá? Aí na guerra que a gente perdeu, a gente também não deu ataque de uma estrela, tá? Tudo 2 estrelas e 3 PTs. Esse clã era um clã extremamente upado, tá? Pra vocês perceberem, a última vila deles, ó. A última vila deles é bem upado, ó. As infernos bem upadas, ó. As torres do mago também. Essa aqui era mais fraca, tá? E a gente acabou não tendo um bom desempenho, tá? A gente só deu 3 PTs e acabamos fazendo 2 estrelas em todas as outras vídeos. Os caras militaram, tá? Ó, a gente obviamente tava com o CV11 nessa guerra. Não é muito do tema a respeito do vídeo, mas eu vou mostrar. Como é que eles ganharam? Eles deram o PT no nosso CV11 e fecharam 4 CV12, tá? E é o mesmo cara que ataca em todas as contas. Eu tenho certeza, cara. Porque o cara fez o mesmo ataque em todas as vilas. O cara fez uma variação de spam de bruxa com gigante e uma peca dentro do carro. Ó, eu vou até mostrar. O PT que ele deu aqui na Camila exemplifica bem como é que o cara irritava. Não querendo desmerecer, o cara é bom, tá? O cara sabe spamar. O cara sabe a lateral de entrar. O cara faz uma variação bem interessante, tá? Olha só. Embora a gente tenha algumas vilas com defesa mais fraca, tá? Mas, mesmo assim, ó. O cara solta um monte de gigante. Ele não solta o carro no meio. Uma coisa que eu achei interessante. Ele solta o carro lateralmente, ó. Percebe que o cara sabe atacar esse tipo de variação de layout. Então, esse estilo de hit do cara encaixou perfeitamente com o nosso layout. Ele solta a máquina de lado, ó. Tá vendo? Ó, o bonde tá entrando aqui nessa posição e a máquina tá vindo lateralmente, ó. Aí, o que ele faz? Ele leva uma peca dentro da máquina. A peca sozinha leva o centro de vila no X1. Olha só. Que é doença completa, ó. A máquina tá indo ali, ó. Tá indo ali. Quando a máquina chegar no centro de vila, ele vai congelar. E a peca que tá dentro, finaliza o centro de vila, ó. Sozinha. Ó. Pegou uma peca, ela viu oito, ó. E mesmo com lava no castelo, não teve jeito. Tá vendo? E as bruxas estão limpando as laterais. E chegou no final, ele PTzou. Tá? E o cara deu quatro PTzinhos em CV12, fazendo exatamente essa mesma porra, tá? E é uma variação que eu não esperava. E fodeu a guerra. E os caras meteram 35 estrelas, tirar 35, o cara é foda. Ainda mais os caras sendo tudo CV12 full. Tentamos, tá? A gente deu alguns ataques noventa e pouco por cento. Aí, mas não teve jeito, tá? Ó. Teve alguns ataques noventa e pouco. Eu dei noventa e pouco, acho que na número nove, ó. Noventa e três. Aí no finalzinho também eu dei mais um outro noventa e três. Eu acho que eu dei noventa e três na número dez, eu acho. Não, não foi no número dez. Nem lembro qual covilha que foi que eu ataquei no finalzinho. Deixa eu ver. Eu dei dois noventa e pouco. É, não sei agora qual covilha que foi, mas infelizmente acabam perdendo. Só que é aquilo, né? Não basta militar numa guerra e ir mal nas outras. Mesmo eles ganhando da gente, a gente tem mais estrela, tá? Porque a gente foi bem em todas as guerras, ó. Sempre no mínimo 33, 35, então... Mesmo assim estamos em primeiro. Agora, deixa eu ver aqui. Essa guerra aqui a gente deu seis PTs, então a gente deu uma recuperada boa. Seis PTs e o resto tudo duas estrelas. Então essa guerra a gente foi muito bem, tá? Ó, 36 estrelas contra esse clã aqui. Esse clã acho que tava com três vitórias seguidas e perderam pra gente daí. Então, foi um desempenho bom. E agora estamos nessa guerra aqui. Uma guerra... Também não é uma guerra muito simples, tá? Porque os caras tem tudo vilá-fu. Em layouts até decentes. Então... E a gente tá com o CV11 também, porque eles já deram PT no nosso CV11. Então eu vou mostrar como é que eu tô fazendo pra... Pra hitar no começo da guerra, tá? Porque o começo da guerra é extremamente importante. É importante você, bem no começo da guerra, priorizar hits mais safe, tá? Hits mais seguros. Por quê? Porque se você dá uma estrela, a guerra já começa a desandar. Então, no começo da guerra, você foca em hitar aquelas vilas que... A sua própria entrada, o seu próprio hit vai garantir duas estrelas, tá? E você tem chance de dar PT. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui, ó. Tentamos cinco ataques. Quatro ataques deram duas estrelas. E um ataque deu PT. Que foi o meu ataque na base número 13. Então eu vou mostrar quais tipos de hits que eu estou priorizando fazer. Por exemplo, eu vou pegar base número 5. Acho que foi uma das primeiras bases que eu comecei hitando, ó. Percebam, ó. Deixa eu ver aqui. Pô, se conseguir carregar essa porra aí. Dez anos. Puta que pariu, hein. Eita, caralho. Ó, carregou. Tá, então, ó. A minha ideia era fazer um bolalum entrando aqui pelo Sandvilla, tá? Bolalum aqui, ó. Ó, quebra o muro nessa posição. Minha ideia era pegar todo esse compartimento aqui, ó. Tudo isso aqui. Por que eu não estou utilizando o carro, tá? Porque não tem tanta função pro carro aqui, tá? O carro não vai tancar muita coisa. Tem duas defesas pro carro tancar, basicamente. Entenderam? E ele já vai... Ele chega aqui e ele já automaticamente se fode, tá? Então, é melhor quebrar o muro e ter a presença do dirigível. Então, perceba que essa é uma variação de hit seguro, tá? Porque como eu vou entrar direto no Sandvilla, é certeza absoluta que eu vou garantir duas estrelas. Então, esse é um hit bom pra começo de guerra, tá? Você tem uma boa chance de dar PT. Se você dá PT, você já joga pressão pro clã adversário. Porque você obriga os caras a dar PT também. E, se der merda, você garantiu duas estrelas. A guerra ainda está sob controle. Entendeu? Não é... Nada está perdido. Então, geralmente, bases que são boas pra esse tipo de entrada no Sandvilla, eu ataco no começo da guerra. Eu priorizo hitar essas vilas. Pra tentar dar um PT e jogar pressão pra cima deles. Forçar o erro dos caras. Entenderam? Então, ó... Tentei uma entrada, ó... Quebrei ali a torre arqueira. A minha ideia era o próprio rei direcionar. Ó... Solto o rei pro rei rodar pro lado direito. Aqui vai aparecer uma tesla. Fiquei preocupado. Fui obrigado a improvisar dois balões. Porque senão poderia ser que o rei abrisse pro lado esquerdo, ó. Então, ó... Mas ali foi pro lado direito. E agora eu vou soltar... É... Ó... Acabou aparecendo duas teslas, obviamente. Não tem como prever, ó. Ó... Soltei o quebrador de muro. Dropei a fúria, ó. Usei o poder do rei. Usei o poder do guardião. Ó... E agora, ó... O bonde acabou entrando ali, ó... Naquele posicionamento, ó... Perceba que eu já vou neutralizar rapidamente sendo em vila. E acabou saindo o lava, tá? O que fudeu foi o lava. Se esse castelo tivesse, por exemplo... É... É... Bruxie Baby. Ou dois drag. Era PT esse ataque. Era PT porque eu ia pegar a Queen e as duas x-bestos, ó. Tá vendo, ó? Deu essa merda aqui, ó. Porque a Queen travou ali e fudeu. Então, infelizmente, deu essa porra. Eu não consegui pegar a Queen, ó. O lava acabou com a minha entrada, ó. Ó... Eu não consegui pegar as duas x-bestos. Eu queria pegar as duas x-bestos e direcionar o drop, ó. Só que é aquilo, entendeu? Eu já peguei o centro de vila. Eu tenho praticamente uma porrada de... Eu tenho uma porrada de feitiço. Um monte de lava e balão. Vou dropar. E garantei minhas duas estrelas, tá? Aqui eu já sabia que não ia ser PT. Porém... É... Não é um hit perdido, ó. Então, dropei. Foda-se. Ó... Garanti. Duas estrelas. E... Bora pra próxima vila, tá? Então... Isso é uma coisa importante, ó. Então, tá ali. Acabou dando merda, infelizmente. Mas... São coisas que acontecem, tá? Você tem que entender que duas estrelas nesse tipo de guerra não é um resultado ruim, tá? Não é um resultado completamente perdido, ó. Novamente. Eu tentei uma outra variação aqui, ó. Tá? Fiz novamente. E aqui eu fiz uma variação Gobolalum. Ó... Outra entrada no centro de vila. Esse é o tipo de base que eu priorizo atacar de começo de guerra. Tá? Porque se eu ataco uma vila dessa e dou PT... Porra, a guerra já começa a ir bem. E a chance de dar merda é extremamente pequena, ó. Soltei um balãozinho teste, porque eu queria afunilar isso aqui com o Baby. Minha ideia era soltar um Golem pra direcionar essa lateral. Ó... Soltar um Golem. Ó... Acabou aparecendo uma Tesla Troll. Soltei um balãozinho pra quebrar. Soltei o Mago. Minha ideia era fazer o Bond entrar aqui no centro de vila. Pegar esse setor aqui, ó. Junto com a Rainha. E dropar aqui por baixo. Soltei o Baby. Ó... Então o Baby tá direcionando lá a parte de cima. Acabou aparecendo mais uma Tesla lá em cima, ó. Isso aqui é uma coisa que os caras tão fazendo bastante, ó. Entupi de Tesla Troll. Por isso que é bem difícil dar PT nessa liga. É bem foda, tá? É bem... É bem complicado, ó. Soltei a Queen. Dropei a Fúria. Vou fazer a quebra de muro no centro de vila, ó. Ó... Usei o poder do rei. Usei o poder do guardião. Quebrei. O centro de vila já está garantido. E novamente saiu lava, tá? De novo saiu lava nessa porra. Aí... Aí fudeu. Travou a porra da... É... Da Queen. Aí... Fiquei puto. Mas, ó... Eu quase cheguei a pegar a Queen, tá? Aí eu dropei aqui por baixo. Aí a águia acabou fodendo os... Os balões. Mas eu não cheguei a pegar a Queen, tá? Não peguei a Queen e fudeu, ó. A Queen matou 500 milhões de balões. Mas, novamente... Eu garanti no mínimo as duas estrelas, tá? Ó... Deu a porra. Mas tá aí. Acabou sobrando até uma aceleração. Então... Infelizmente não foi PT. Aí... A gente vai tentando, entendeu? Vamos tentando. Uma hora vai dar certo. Aí teve... O meu ataque é o número 7. Aí como eu ataquei aquelas duas vilas, ó... É uma outra coisa boa. Porque como você ataca as vilas de começo... Vila safe, tá? E garante as duas estrelas na pior das hipóteses... Você já tem uma certa informação do clã adversário. Eu ataquei duas vilas... Saiu dois lava. Aí eu pensei... Pô... Os caras tendem a colocar uma porrada de lava. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer Suicide e Lallum. Se os caras entupiram de lava... Eu vou fazer Suicide. Aí eu hitei o número 7. Ó... Aqui eu pensei... Eu vou fazer um Suicide aqui, tá? As duas primeiras vilas... Dois lava, cara... Tem uma boa chance de ter lava nessa merda também. E aqui eu vou fazer novamente um Suicide e um Sandvilla. Uma outra variação de hit bem safe. Porque eu... Ó... Eu solto o rei pra direcionar... Quebro o muro na torre arqueira e pego o Sandvilla. Entenderam? Olha lá, ó... Soltei o mago... Soltei o rei... Aí eu vi que apareceu uma tesla... Vou quebrar a tesla, ó... Eu vou deixar o rei passar... Uma variação que eu sempre explico aqui no canal, ó... Poder do rei... O rei passou... Soltei a rainha, tá? Ó... O centro de vila... Nessa posição o centro de vila já tá garantido. Entenderam? Então... Na pior das hipóteses eu vou fazer duas. A minha ideia era dropar ela por cima. Pelas costas do ex-persona. Dropar aqui eu mato o castelo nessa defesa área. Só que esse castelo tinha dragão. Não sei se foi noção dos caras do dragão nesse castelo. Ou se... Foi cagada mesmo, tá? O cara pensou... Ah, você foda. Vou colocar dragão. Não sei se foi noção, se foi cagada. Mas o fato do cara botar dragão fudeu o meu hit, ó. Como não saiu lava... E como esse hit não era lava e baby... Eu não consegui matar dragão. Entenderam? Aí fudeu. Se você faz um hit desse e sai dragão... A chance da merda é gigantesca, ó. Eu poderia ter dropado com dragão dentro do dirigível. Mas eu arrisquei. Porque muitas vezes... O problema de você dropar com dragão dentro do dirigível... É que se você dropa com a porra de um drag dentro... E tem lava e baby... Pode ser que o fato de você ter o drag... Você não dê PT por causa disso. Pode ser que falte balão. Entendeu? Então o drag garante a morte. Do castelo garante. Mas pode ser que... Você daria PT sem a porra do drag. Pode ser que o drag faça você não dar PT. Porque acaba faltando balão. Então eu pensei... Eu vou arriscar. Saiu dois lava e vamos arriscar. Saiu dragão. Deu merda. Acabei me fudendo. Mas um outro hit safe. Arrisquei. Tinha uma boa chance de dar PT. Se tivesse lava e baby nos castelos... Eu tinha dado PT. Entendeu? E vamos para a próxima vila. Está bem tranquilo. Daí eu hitei o número 13. O Aquiles atacou o número 9. Ele também fez uma variação de walko com o mineiro. Entrando pelo centro de vila. Acabou dando merda. Ele fez duas estrelas. Tá? De boa. Aí eu taquei o número 13. Daí saiu o PT. Entendeu? Depois de tanto tentar... Três hit. Três feio. Mas porém três duas estrelas. De tanto a gente insistir. Uma hora sai o PT. Tá? Ó. Outro hit safe. Vou entrar com o casal aqui. Pegar o centro de vila e vou dropar. Como eu já tinha... No hit do Aquiles também tinha lava. Então das quatro bases, três tinham lava. Eu pensei. Vou fazer mais suicide lalum. Tá? Só que essa base acabou que tinha drag também. Mas eu DPT mesmo com drag. Foi um nível extremo de limitagem. Ó. Perceba. Aqui eu soltei o mago para direcionar. Vou soltar dois gigantes. Aqui eu sei que o rei vai forçar o muro. Tá? Nessa posição. Eu sei que o rei não vai rodar pela parte externa da base. Tá? Porque ó. Obviamente. Se eu solto o rei aqui. O rei sai rodando pela parte de fora do layout. Ele não tanca inferno single. Ele não tanca as porra que tem aqui. Entendeu? Eu preciso que o rei fique colado no muro. E aqui eu sei que ele fica colado no muro. Por quê? Regra das três construções. Tem três construções. Aqui tem quatro construções. Na verdade. Mas tem três. Tá vendo? Três construções dentro do muro. Mais próximas do que as construções da parte externa. Consequentemente eu sei que depois que o rei quebrar isso aqui e quebrar isso aqui. Essas três construções de dentro do muro estão mais próximas do que essa mina de ouro. Então o rei ele vai batendo o muro nessa posição. Essa aqui eu tenho certeza absoluta. Por isso que eu nem quebrei o muro e não levei nada. É importante vocês terem esse tipo de conhecimento. Eu soltei dois gigantes para atacar single. Vou usar o poder do rei rápido. Ó. Para invocar um monte de bárbaros e tancar single para o rei. E acabou que tinha uma armadilha de tornado que chateou. Mas eu tive calma nesse poder da cunha. Ó. Tá vendo? Tive bastante calma. Cheguei a usar o poder. Peguei o sendi vila. Já garanti minhas duas estrelas. E agora eu vou dropar. Agora é uma chance boa de dar PT. Dropei os dois lava. A minha ideia não era acelerar aqui nessa posição. Por que eu não acelerei? Porque eu quero manter o castelo parado aqui em cima dessa defesa aérea, tá? Minha ideia era dropar uma fúria aqui. Essa fúria é para ajudar os lava pups a matar o castelo. E ao mesmo tempo dar condição para o skill finalizar a queen. Entenderam? Então eu não acelerei, ó. Aí eu vi que saiu dois drags. Quando eu vi que saiu dois drags, a minha primeira reação foi soltar todos os servos aqui atrás. Para os servos entrarem junto com o drop e pegar o drag, tá? Porque quando eu dropo aqui e sai dois drags, acabou o drop, entendeu? A única chance é eu tentar matar o drag com o servo. Então eu soltei todo mundo ali atrás, ó. Na base da loucura. Dropei a fúria. A minha ideia era que o servo entrasse junto, ó. Ó. Tá vendo, ó. Que explodiu ali tudo, ó. Eu vou usar o poder do guardião para deixar os lava pups imortais para ajudar a matar o drag, ó. E fui dropando. E eu consegui imitar, tá? Mesmo com dois drags. Ó, cara. Esse aqui é o nível extremo, ó. Matar dois drags no drop é só para os mitos, ó. E eu vou conseguir dar PT, tá? Mesmo com dois drags. Esse filho da puta aí botou dois drags. Eu não sei se os caras têm noção, tá? Imaginar que essa base dá fraca para o suicide, ó. E o drop foi meio louco. Demorei para acelerar. Demorei para dropar a porra toda. Mas porque, cara. Saiu dois drags. Eu tentei improvisar. Tive que usar o poder do guardião. Tive que dropar um monte de servo atrás. Tive que jogar a fúria. Tive que jogar a skela. Era tanta coisa para dropar ao mesmo tempo. Que, mesmo tendo experiências nesse tipo de drop. Eu acabei me equivocando um pouco. Mas, ó. Chegou ali no final. Joguei a Sakura meio que no desespero. E dei um PT. E agora. Isso aqui foi mais ou menos no comecinho da guerra. Quando eu dou um PT desse. O que eu faço? Eu forço os caras a dar PT também. E os caras tentando PT. Olha só o que aconteceu, ó. Tentando PT. Eles deixaram o Vila com uma estrela. Deixaram a Hephaestus com uma estrela. E deixaram a Aquiles com uma estrela. Então deram dois ataques de uma estrela. Então a guerra está empatada em PT. Porque eles fecharam o nosso CV11. Porém eles têm dois ataques de uma estrela. Isso aqui força os caras a dar dois PTs. Porque se eu garantir duas em tudo. Entendeu? A guerra já está encaminhada. A pressão está em cima dos caras. O que eu vou fazer? Vou ficar esperando, cara. Vou ficar esperando os caras atacar. Eu dou a corda para os caras se enforcar, entendeu? Eles vão ter que tentar PT. Tentando PT pode ser que eles dêem mais um ataque de uma estrela. Aí eles mesmos se matam, entendeu? Não precisa nem fazer nada. Então a pior coisa que pode acontecer agora é eu tentar um PT e deixar uma Vila com uma estrela. Porque daí eu boto os caras de novo na guerra, entendeu? Então o ideal é fazer hit safe. Já conversei, ó. Quem vai atacar o número 11 é o Sandro. Já falei com ele, ó. Eu vou fazer uma entrada, ó. Por onde ele vai entrar? Ele vai entrar aqui no centro de Vila aqui. Ele vai entrar louco aqui, tá? Entenderam? A nossa ideia é soltar dois balões, quebrar essa torre arqueira. Soltar um bowler no armazém de chip para afunilar o coletor. Soltar o rei nessa posição, tá? Para o rei vir para cá, tá? Nesse direcionamento. Chega aqui, solta um monte de bowler com a Queen e o guardião. Dropa a fúria, usa o poder do rei, usa o poder do guardião, pega o Sandvila, pega o castelo e pega a Queen. Entenderam? E depois dropa, tá? Dependendo, é possível que chegue a pegar até esse dispersor. Porque o kick do bowler na besta, ou o kick do bowler no castelo ou na Queen, pode pegar o dispersor aqui. Entendeu? Depois ele dropa aqui por cima, ó. Uma variação de bola ao aluno. Aí, a pergunta que fica. Isso aí dá PT? E a resposta é, não sei. Não sei isso aí dá PT. Entendeu? Tem uma chance de dar PT. Agora, se é um hit bom, um hit consistente, a porra toda. Eu não sei se é o melhor hit pra se fazer nesse layout. Entendeu? Talvez uma outra variação de hit bom era entrar aqui, ó. Com o carro aqui por baixo, ó. Tá vendo? Entra com o carro aqui, ó. Usa o rei pra tancar o carro. Quebra essa posição. Quebra aqui, ó. Se botar a Queen e Valk aqui dentro, pega até a águia. Entendeu? Só que esse tipo de hit, você entra oposto ao Sandvila. Você tem que finalizar o Sandvila no drop. E finalizar o Sandvila no drop é muito mais arriscado. Porque pode ser que o guardião não acompanhe os balões e você não consiga pegar o Sandvila. Então, esse é um tipo de hit numa situação que você... Que PT é a única opção. Não é um hit muito bom pra executar no começo de guerra. Entendeu? Porque pode ser que fique com uma estrela. Então, como a gente tá na vantagem, é muito melhor entrar por cima. Garantir o Sandvila e tentar puxar um PT. Entendeu? É assim que tu joga, tá? Então, na grande maioria das vezes, nesse tipo de guerra, os hits vão dar duas estrelas, tá? Inclusive, acho que nessa base dá até pra soltar um baller nessa broca aqui pra levar a defesa aérea. Eu consigo ajudar também. Então, é uma besta solo aqui. Então, o Sandvila tem boa chance de dar PT nesse layout, tá? Agora, então, já conversamos com ele. Então, se dar PT, eu não sei. Agora, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que dá duas estrelas, tá? Isso aqui é certeza absoluta de que dá duas estrelas. Talvez, se sair lava, pode ser que não seja PT. Mas, se sair qualquer outra coisa, se sair dois drag, é PT, tá? Então, vamos arriscar. Aí, tem outro hit que é o Boa, que vai atacar. O Boa vai atacar no número 15, ele marcou aqui também, ó. O Boa vai fazer uma entrada pelo Sandvila aqui também, ó. Nessa base. Fazer um Bola Lung, ó. Vai entrar aqui nesse posicionamento, ó. Quebrar aqui no canhão, pegar todo esse setor. Se ele tiver um bom tempo de quebra de muro junto com o poder do Guardião, o quebra de muro quebra no canhão, quebra no altar da rainha, dando acesso pra águia, tá? Então, a ideia é pegar todo esse setorzinho aqui, ó. Talvez, se tiver drag e ele conseguir fazer uma quebra de muro dupla com o quebra de muro na fúria e poder do Guardião, ele chega, é... Ou ele pode entrar pela lateral também, tá? Ó, entrar pela lateral aqui, ó. É uma outra opção, tá? Talvez até seja uma opção um pouco melhor. Depois ele dropa, tá? Ele dropa, é... Ou ele pode entrar pela lateral com um pulo aqui, chegando até a águia, mas... Qualquer variação de entrada é direto no Sandvila, tá? Que na pior das hipóteses ele vai garantir duas. Então, é um hit bom pra ser feito. Então, essas são as próximas bases que a gente vai tentar peter. E... Aí depois a gente vai analisar as outras, tá? Por exemplo, vamos supor, a número 1 aqui, ó. Número 1. Eu achei ela de boa pra drag e clone, ó. Ó, tá relativamente tranquila pra drag e clone. Pensei em hitar ela de drag e clone, só que... Ó, o que dava pra fazer, ó. Dá pra soltar dois balões e quebrar esse canhão. Dois balões e quebrar essa torrequeira. Soltar um bowler nesse armazém. Finaliza a defesa aérea. E dropa o dirigível com o drag aqui, ó. Finaliza tudo isso aqui, ó. Pega a queen, pega todo esse compartimento gigantesco aqui, ó. Depois dá de suicidar o casal descendo, ó. Pega duas aéreas. Pega essa aqui, pega essa aqui. E fecha de drag e clone. Só que, igual eu comentei, esse é um hit mais arriscado, entendeu? Não é um hit muito bom pra se executar numa situação que a gente tá na vantagem. Porque pode ser que fique uma estrela. Tem uma boa chance da PT, mas pode ser que fique uma estrela também. Então, eu prefiro esperar e fazer... Eu prefiro hitar número 11 e número 15 primeiro, antes dessa. Porque se a gente der PT numa daquelas vilas... Aí eu faço uma entradinha pelo centro de vila e dropo. Você foda. Faço duas estrelas e... Acabou. A guerra gera, entendeu? É assim que tu tem que jogar. Então, é assim que funciona a parada, tá? Agora eu vou mostrar qual o hit mais consistente que a gente tá efetuando pra caralho. O hit mais forte, por assim dizer. É o Bolalum. Bolalum vai funcionar muito bem nesse tipo de configuração de liga um pouco mais baixa. Talvez quando chegue na Champions 2, na Champions 1... Só vai ter layout de PT de CV12 e foda. Aí não dá pra fazer Bolalum. Mas nesse nível que o pessoal... O pessoal tá colocando muito layout fraco pra Bolalum. Já desde a Master 1, eu já venho dando um monte de PT de Bolalum. Eu vou mostrar como é que é efetuado, tá? Qual o tipo de layout que você vai priorizar. E é um hit muito bom pra começo de guerra. É um hit muito bom pra esse tipo de configuração de guerra, tá? Porque é certeza absoluta que vai dar duas estrelas. Então eu vou mostrar, ó. Na número 7, foi o PT de Bolalum, tá? Olha só como é que é feito, ó. Perceba. Você vai priorizar esse tipo de layout, tá? Qual o tipo de layout? O layout que tem a rainha perto do centro de vila. Tá vendo? Você faz uma quebra de muro, você pega o centro de vila, pega a rainha e pega a castelo, tá? Você pega os três. Então, nesse tipo de layout vai funcionar muito bem. E, obviamente, outro ponto. Além de você pegar centro de vila, rainha e castelo, você tem que direcionar o drop, tá? Não precisa ser um direcionamento monstro, mas tem que ser um direcionamento decente, tá? Não dá pra dropar de qualquer jeito também. Então, se você achou um layout assim, centro de vila, rainha perto, castelo perto, né? Ou, não precisa estar tão perto, mas que sai na região, você faz um Bolalum. É um hit excelente pra esse tipo de guerra, tá? Então, como é que é feito, tá? Ó. Primeiro, vamos afunilar, soltar um balãozinho pra testar. Bomba preta, ó. Importante. Soltar um Baby. Ó. Soltei um Baby. Ali, lá em cima eu vou afunilar o Guardião, ó. Tá vendo? Eu vou afunilar essas duas condições do Guardião. Tá extremamente longe. O Baby tá direcionando aqui. Ó. Ó, tá esperando o Guardião afunilar o acampamento. Vou soltar o Rei. Solto a Rainha. Solto alguns Ballers, tá? Geralmente, eu uso cinco, seis, sete Ballers, dependendo da quantidade de coisas. Aqui, como não tinha muita coisa, cinco Ballers já é o suficiente, tá? Não precisa mais do que isso. Aqui não tem uma quantidade extrema de coisa. E, particularmente, eu consigo levar essa posição com facilidade. Então, eu soltei o trio. Dropei a Fúria. Dropa os quebrei de muro. Depois de todo mundo, usa o poder do Rei pra invocar o Monibar. Os poderes do Guardião pra proteger o quebrei de muro, tá vendo? Quebrei de muro no poder do Guardião sempre vai quebrar o muro de certeza. Ó, ele... Ó, tá vendo? Olha só o tanto de coisa que o quebrei de muro abre. Tá vendo? O tanto de muro que eu cheguei a abrir. Ó, saiu o drag do castelo, acabou, tá? Se sair drag, é hippie. Ó, e agora é drop, tá? Drop tem uma Fúria, seis acelerações e uma Cura. Ó, dropei, ó. E agora o drop é tranquilo. Tem o posicionamento do dirigível, foi acelerando. Ó, o drop tava bem direcionado. Ó, a Fúria você sempre joga em cima da Águia. A menos que você leve a Águia na sua entrada, mas é muito difícil você levar a Águia. Tá? O pessoal sempre protege a Águia. Então, esse é uma entrada um pouquinho mais simples, ó. Chegou ali, o Tornado já tinha um pouco, mas eu tinha bastante balões. Ó, então tá em um PT, tá? PT de boa. É, PT nessa vila aí. Então tá em um Bolalum. Agora eu vou mostrar, deixa eu ver. Tem mais Bolalum aqui. Qual foi? Não, na número 2 foi Suicide Lallum. Na número 13... Ah, teve o PT do... Não, aqui não foi mais Bolalum. É, aqui não. Aqui foi o Alck, tá? Teve o PT do Aquiles aqui na número... Nessa guerra que a gente perdeu, eu dei um PT de Bolalum também, tá? Na base número 13, ó. Vou mostrar, ó. Configuração parecida com... Ó, parecida, tá vendo? Rainha perto do centro de vila e castelo relativamente próximo, ó. Essa aqui é a base perfeita pra fazer um Bolalum. Então nós vamos fazer a mesma porra, tá? Ó, aqui eu levei um pouco mais de Baller, porque a minha ideia era chegar e pegar até as duas bestas do meio, ó. Aqui tem um pouco mais de coisa pra levar do que naquela outra base. Então, ó, aqui a também Inferno Single não protege, ó. Então o Bolalum vai ser extremamente forte no layout desse. Eu tinha praticamente certeza que ia CPT, tá? E ainda mais quando eu vi que saiu dois drag, já era, tá? Soltar Ballum aqui, ó, nessa torre arqueira. E um Baller pra direcionar, ó. Tá vendo? Aí eu não vou afunilar lá em cima. Por quê? Ó, por que eu não vou afunilar aqui? Porque depois que eu quebrar o muro, o próprio efeito do casal e o efeito de saída do castelo faz todo mundo entrar. Não precisa afunilar o outro lado. É importante vocês também terem essa noção. Aqui eu não preciso afunilar isso aqui, tá? Eu não preciso gastar Baby, essas merdas. Até porque é difícil de afunilar. Porque se eu tivesse que gastar um Baby nessa posição, eu tenho que gastar um Balão também. Porque eu tenho que soltar o Balão pra verificar pra Bomba Preta. O pessoal tá entupindo a Bomba Preta lá de fora. Se eu pegar a Clã assim, cara, é um milhão de Bomba Preta. Sempre tem que soltar um Balãozinho. Então eu gasto 15 de espaço de tropa. São 3 balões já. Então eu pensei, aqui não precisa afunilar, porque se eu quebro fazer uma quebra de muro rápida, a tendência é, se algumas tropinhas entrar, ou talvez até o próprio quebrador de muro, ele tira o castelo. Tirando o castelo, todo mundo entra, tá? Então olha só. Soltei o Rei. Ó. Tô esperando um pouco. Soltei o Guardião, soltei a Rainha. Vou soltar um monte de Balor, ó. Ó, soltar o Bond. Vou dropar a Fúria. Ó, vou dropar a Fúria quebrou de muro, ó. Poder do Rei. Poder do Guardião. Pra proteger do Hit da Bomba Sem De Vila. Olha só o quebrou de muro vai fazer, ó. Quebrou de muro no Poder do Guardião, ó. Quebrou até o meio, ó. Tá vendo? Como é forte. Você consegue fazer quebras de muro dupla, tá? Nesse tipo de configuração, ó. Saiu Drag. Finalizei de boa, tá? O pessoal também costuma botar bastante Drag. E geralmente é a variação que o pessoal tá colocando, tá? Ou é dois Drag, ou é Love e Baby. É meio raro o clã que coloca a Bruxa, tá? Eu não tô vendo muita Bruxa no castelo. E agora é Drop, tá? Já acabei desarmando a armadilha de Tornado. Eu não cheguei a pegar... Eu não cheguei a direcionar muito, mas... Mesmo assim, ó. A Bola Loon é forte, ó. Até pela presença do dirigível. Fui acelerando. Vou jogar a Fúria em cima da Águia, ó. Tá vendo? Vai chegar no finalzinho. Vou... Vou curar. E mais um PT, tá? Outro Bola Loon. E... Acho que é um dos hits que eu mais gosto, tá? Esse... Eu gosto bastante dessa variação de Bola Loon. Agora... Ó. Mostrar outra variação pra vocês. Essa guerra foi só um PT de Bola Loon. Aí teve a guerra dos Bola Loon. Essa guerra aqui eu dei uns... Meu, eu dei um milhão de PT de Bola Loon. Essa guerra aqui que a gente deu oito PTs. Vamos iniciar. Eu vou iniciar... Deixa eu ver. A número 15. Esse aqui foi o... Ah, esse aqui foi o Bola Loon do... Do Sandro, tá? O Sandro fez um Bola Loon. Só que uma variação um pouco diferente é que ele usou o carro. Por que ele usou o carro? Apenas porque não dava pra quebrar o muro nessa posição. Porque tem inferno mútil, ó. Então é melhor entrar com o carro aqui. Tá? Então caso você não consiga quebrar o muro, aí entrar com o carro é uma opção decente. Você pega o Bowler dentro do carro, tá? Então eu comentei com o Sandro, é... Pra fazer uma entrada nessa posição, ó. Pega a Queen. Ó. Pega o Sandvilla. Pega a Queen e pega o Castelo. Pega dois Persores. E direciona o Drop. A mesma merda, tá? A mesma merda. E não tem segredo. Obviamente você sempre entra com o Guardião porque você vai neutralizar o Sandvilla. É extremamente importante você neutralizar o Sandvilla, tá? Não vai fazer Bola Loon pelo outro lado da base sem pegar o Sandvilla. Você tem que entrar pelo Sandvilla. Tá? É assim que funciona. E é um hit que garante duas estrelas, igual eu comentei, ó. Então ele afuniu lá por cima. Acabou aparecendo um milhão de... Ó. Tinha três bombas presas lá de fora. Apareceu um milhão de Tesla. Soltou o carro. Soltou o trio. Vai... Ó. Dropou a Fúria. Poder do Rei. Ó. Pra invocar uma porrada de Bárbaros. Poder do Guardião. O Castelo vai sair. Ó. Novamente Drag. Drag e Bruxa. Pegou toda aquela parte. Pegou os dois Persores. Agora é Drop, tá? Então perceba. Ele vai dropar. Olha. O Sandro também é muito bom de Lallum. Ó. Fez um Drop lá por cima. Ó. O Sandro ainda tá com Lava. Ele veio quatro. Porra. Sandro aí é foda, hein? Temos que farmar essa porra aí, hein? Tá que pariu. Se bem que só pelo fato do Balão você é level oito ele vai estuprar. Mesmo Lava sendo level baixo. Foi dropando aqui por baixo. Tranquilo. Ó. Fura em cima da Águia. Ó. É o mesmo estilo de Hit. É a mesma porra, cara. Não tem. É fazer mil vezes a mesma merda. É você dominar completamente a entrada, tá? Você fazer uma boa entrada. Tem que ter uma agilidade boa pra dropar. Tá? Porque você tem que dropar o Trio. Tem que dropar o Mande Bowler. Tem que dropar a Fúria. Dropar o Quebrador de Muro e o Poder Guardião. E tá aí, ó. Tá? Mas outro Bola Lung. Aí teve o PT na número 14. Acho que foi o Bola Lung do Bow. O Bow também fez uma variação, ó. Ó. Ele também gosta bastante de fazer Bola Lung. A mesma coisa, ó. Sendo em vila perto da Rainha e perto do Castelo. Entra por aqui. Pega toda essa parte e dropa. Então. Ele vai chegar ali, ó. Ele vai funilar o... Ó. Ó. Soltou um Bolãozinho pra testar. E um B pra direcionar, ó. No outro lado também, ó. Balãozinho pra testar. Soltou o Rei, Rainha, Guardião. Ó. Os Bowlers. Tropou a Fúria. Soltou o Quebrador de Muro. Poder do Rei. Ó. Poder do Guardião. Pra proteger do Sandvila e ao mesmo tempo proteger a Quebra de Muro. Vai entrar o Bond. Acho que nesse Castelo tinha Bruxa. É. Tinha Bruxa com Baby, tá? Pegou... Ó. Pegou toda aquela parte e agora ele vai dropar. De boa. Vai dropar aqui pelo lado... Por esse lado. Porque ele neutraliza a Torre do Mago, ó. Olha ali. Então... Ó. Dropou. Dropou e foi dropando lá por cima. Ó. Então... Eu vou ficar mostrando um milhão de vezes a mesma coisa. Acabou que ele até curou ali no meio porque apareceu 500 milhões de Tesla. Mas foi isso daí, tá? Então... PT do Boa, de Bola Loon. O Boa também é muito bom. Ó. Tesla Tropa variar. Os caras tão botando muito essa porra aí. O Boa é muito bom dessa variação de Bola Loon também. Ele faz bastante, tá? Aí esse foi o PT. Outro Bola Loon. Aí teve... Deixa eu ver. Aí número 12 foi Bola Loon. Essa aqui. Deixa eu ver. Que básico foi isso aqui. Ah, esse aqui foi meu também. Eu fiz um Bola Loon aqui. Eu entrei com o carro, tá? Por quê? Porque aqui eu não consigo quebrar o muro. Minha ideia é entrar... Ó. Perceba que aqui a rainha não tá tão deslocada. Tá vendo? Aqui é um pouco diferente. Porque eu não posso entrar por aqui. Porque a rainha... Ela não tá bem nessa posição. Eu vou ter uma certa dificuldade em pegar a cunha. Então eu preciso entrar por aqui. Porque aqui é a rainha ágia. Minha ideia era botar as tropas nesse corredorzinho. Entenderam? Só que aqui eu não consigo quebrar o muro. Porque se eu só tô quebrando o muro aqui, ele vem pro armazém de lixir. Pra eu conseguir quebrar o muro aqui, ó. Minha ideia era quebrar essa junção. Pra botar as tropas no corredorzinho. Só que... Eu ia precisar primeiro limpar o armazém de lixir. Então aqui, como eu não tinha como limpar essa posição, tá? Acabou que eu optei por soltar o carro. Porque eu consigo soltar o carro quebrando junção. Então nessa situação, o carro acabou sendo necessário... Além do fato dele tancar, ele também tem a função do quebrador de muro. Tá? Então eu acabei optando por entrar com o carro. Eu imaginei que ele ia dar PT porque eu consigo, ó. Perceba a posição do dispersor. Ó. Nessa posição e nessa aqui, eu consigo dropar pela lateral esquerda. Pega as costas do primeiro dispersor. Giro. Finaliza as costas do segundo, tá? Então por isso que eu imaginei que mesmo eu tendo que desperdiçar o carro na minha entrada, como eu anulo completamente os dispersores por todo o drop, eu achei que compensava, tá? E realmente compensou porque... Eu acabei estuprando esse cara, ó. Então eu soltei dois balãozinhos pra quebrar a torre arqueira. Só pra Queen não ter risco de abrir. Porque como a Queen consegue irritar a torre arqueira aqui, pode ser que ela faça isso aqui, tá? Então eu acabei fazendo isso aí pra direcionar um servinho pra direcionar o outro lado. Soltei o carro. Obviamente com a ideia de quebrar na junção, ó. Soltei o rei muito cedo, ó. Aqui cenas fortes, hein? Cenas fortes de... No bicho avançado, ó. Fazendo o rei rodar. Puta que parinha, hein? Puta. Não façam isso, tá? Não façam essa merda. Porque... Senão... Todo mundo vai achar que você é um dobe extremo, ó. O rei rodando. Eu soltei muito cedo. Puta que parinha. Mas mesmo com o rei rodando, ó. Eu vou da PT. Olha lá, ó. Fiquei segurando o poder da Queen. Tive calma. Fiquei tranquilaço, ó. Segurei o poder da Queen e usei. Chega ali. Peguei a Queen do cara, ó. E agora é drop, ó. Ó. Agora é... Nível extremo de... De drop. Eu fui acelerando, ó. Fui dropando. Ó. Eu vou acelerar rapidão aqui, ó. Essa posição. Porque esses balões estão um pouco atrasados, ó. Ó. Dropei mais uma aceleração. Vou acelerar aqui e acelerar lá em cima também, ó. Acelerei, acelerei. Ó. Mais uma aceleração. Vou dropar a folha em cima da águia. Pronto. Chegou no final. Curei e acelerei. Pronto, tá? Então, bolalum aí, ó. Mesmo que eu rirrodando. Então, mais um estupro nesse layout aí, tá? Agora deixa eu ver se teve mais bolalum nessa guerra. Na número 12. Não, essa número 11 não foi. Essa aqui foi lalum mesmo. Número 9. Deixa eu ver se essa aqui foi bolalum. Eu acho que foi bolalum nessa número 9 também. Foi bolalum, olha lá, ó. Ó. De novo, a maior porra, tá? A mesma porra. Ó. Minha ideia aqui, ó. Soltei um bauler pra funilar o morteiro. Soltei um mago pra funilar esse lado aqui. A minha ideia era quebrar aqui na x-besta, tá? Botar todo mundo dentro desse compartimentozinho. Porque as tropas não tem muito range pra irritar a defesa área. Eu queria colocar aqui pras tropas virem um pouco mais rápido pro Sandvilla. Soltei o rei pra tancar a torre arqueira. Três baulers pra funilar rapidamente o armazém de ouro. Junto com a torre do mago, ó. Usando o kick aqui nesse postamento. Eu acabei soltando três porque o meu medo era soltar só dois. E poderia ser que demorasse pra limpar e o rei rodasse, ó. Soltei o guardião. Soltei os baulers e a rainha. Aqui eu vou optar por dropar um quebrador de muro teste. Porque eu fiquei com medo de talvez ter bomba gigante ali, ó. Soltei o primeiro. Testei, ó. Dropei, ó. Dropei a fúria. Usei o poder do rei. Vou usar, ó. Ó. Agora eu vou usar... Eu esperei o Sandvilla ativar um pouco pra usar o poder do guardião. E vou chegar lá no meio e vou pegar a queen do cara, ó. Peguei o Sandvilla. Chegou, peguei a queen do cara. Agora é drop. Ó. Mais outro drop, ó. Vou dropando lá por cima. Dropei o lava. Drop tava bem direcionado porque eu consigo anular bem o dispersor, ó. Anulo esse e esse porque o drop gira assim. E foi um PT tranquilo, tá? Ó. Foi acelerando. E a porra toda. Soltei o dirigível lá naquele lado. Dropei a fúria em cima da águia. E... Ó. Continuei a doença. Ó. E... Chegou 500 milhões de balões ali na parte final. Acelerei esse lado. E vou curar ali no possemento que tinha a torre do mago. Pronto. Tá? Então mais um bolalum aí. Outra... Outra doença, tá? Aí deixa eu ver. Deixa eu ver... A 3 acho que não foi bolalum, não. A 3 não foi bolalum. Ou foi? Deixa eu ver que porra que foi aqui nessa 3. Ah. A 3 foi bolalum também. Ó. Outra variação, ó. Tá vendo? Castelo. Queen. Centro de vila. Vou mostrar como é que foi feito. Percebam, ó. A minha ideia era funilar essa posição. Ó. Tá vendo aqui, ó. Funilar esse posicionamento. Então eu soltei um balãozinho teste. Pra... Aí soltei um baby. Esse baby também eu queria que tancasse a Inferno Single. É, na verdade, eu queria só funilar o acampamento, ó. Porque poderia ser que o acampamento abrisse a Queen. Então aqui não tem nenhuma outra tropa que consiga funilar a porra do acampamento. Tinha que ser um baby. Então eu acabei e pensei. Você foda, tá? Vai um baby mesmo. Ó. Agora eu vou soltar o baby, ó. A minha ideia, ó. Percebam. Esse coletor de elixir eu não tenho como afunilar, tá? Porque tá muito bem protegido pelo rei. Então nenhuma tropa terrestre consegue afunilar. Tá muito bem protegido pela rainha. Nenhuma tropa aérea também consegue. Então não tem como afunilar isso aqui. Então a minha ideia era soltar as tropas rapidamente e quebrar o muro nessa posição. Quebrar o muro extremamente rápido. Porque com o muro quebrado, o castelo sai. Com o castelo saindo, eu tenho efeito de sair do castelo pra trazer todo mundo pra dentro. Entenderam? Até pelo fato de ter o casal aqui nessa posição também. O casal tende a trazer todo mundo pra dentro. Então percebam. Por que eu preciso quebrar o muro nessa posição? Por dois motivos. Primeiro que eu preciso tirar o castelo, tá? O castelo não sai ali fora. Então não adianta só soltar o bonde aqui e estuprar toda essa parte. E mesmo que o castelo saísse fora, eu preciso quebrar pra pegar a xb e a torre do mago. Porque elas estão um quadrado mais pra trás. A queen não consegue pegar. Entenderam? Eu preciso quebrar pra direcionar o drop. Porque se eu não levar essas duas defesas, como é que eu vou dropar lá por cima? Isso aqui fica irritando lateralmente. Entenderam? Ó, xb fica irritando lateralmente, ó. Tá vendo? Então eu precisava pegar essas duas defesas pra direcionar o drop lá pela parte superior. Por isso que eu quebrei o muro aqui nesse posicionamento, tá? Então, soltei dois gigantes pra tancar a single. Soltei o trio, monte de bowler. Ó, ó. Vou dropar a fúria. Vou usar o poder do rei rapidão. Ó. E soltei os quebros de muro e quebrei o muro do poder do guardião, ó. Protegi todo mundo. Saiu drag. Ó, aqui a queen aparentemente iria rodar, ó. Só que como tem o castelo, ela vai voltar, ó. Pra reitar as caveirinhas. Entrou, tá? Então foi uma cagada calculada, tá? Geralmente quando o castelo sai, eu sei que a queen automaticamente se direciona pro centro, ó. E direcionei o drop, ó. Tá vendo? Acho que eu peguei um dispersor, ó. Cheguei a pegar um dispersor. O outro tá muito bem anulado, ó. Fui dropando. Padrão, tranquilo, ó. Dropando, acelerando. E... Amei uma porra aí, ó. Amei uma merda de sempre. E já era, tá? Ó, ficou até aquela porra girando ali. Nível extremo de doença. Sobrou dois balões ainda. Então mais um Bolalum. Aí essa foi a guerra dos Bolalum. E teve um Bolalum mito na número 1, cara. Nossa, esse aqui foi foda, cara. Dei 98%. Acho que esse aqui foi o hit mais top que eu fiz de todas as guerras, tá? Porém que eu me pareço. O hit mais top de todas as guerras não deu PT. A minha ideia era fazer um Bolalum padrão, entrando pelo Sandvilla. Porque eu consigo, ó. Tem, ó. Castelo, Queen e o Sandvilla. Entra aqui por baixo, tá? Aqui eu preciso usar o carro. Porque não tem como quebrar dois muros. Poderia ser que eu quebrasse dois muros, mas é muito mais simples usar o carro aqui nessa posição. Porque se eu tivesse quebrado dois muros, eu ia ter que usar 7 ou 8 quebradores de muros. Isso aí já dá 3 balões. Então aqui tem muito mais valor a própria utilização do carro, tá? Então eu soltei o carro, me deram o carro quebrar aqui e botar todo mundo dentro desse quadradão, ó. Tá vendo? Colocando todo mundo dentro desse quadrado, eu queria pegar todas as defesas, até as duas XBs. A minha ideia nem era pegar a dispersor. Porque se eu dropar pela esquerda, eu anulo completamente o primeiro dispersor, eu giro e finalizo nas costas do outro. Entendeu? Esse tipo de configuração de dispersor, um pra cada lado e relativamente separado na parte central da base, funciona muito bem esse tipo de configuração de drop, ó. Pega as costas do primeiro, gira, fecha nas costas do segundo. Então anula completamente. Então eu sabia que se eu chegasse até o meio e pegasse as duas bestas e as duas sozinhas do mago, era PT. Entenderam? Então como é que eu fiz esse afunilamento, tá? Vou iniciar afunilando a torre arqueira com dois balões e um bowler. Eu sempre faço isso daí, ó. É um combo muito bom, ó. Quando eu tenho uma construção que você consegue usar o kick do bowler, ó. O balão tanca e dá um hit e o bowler afunila a outra parte. Aqui a minha ideia era afunilar o morteiro, mas eu errei a porra do bowler, ó. Acabou que eu dei kick na defesa aérea. Acabou até ajudando um pouco, mas acabou que eu não afunilei o morteiro. Eu queria afunilar o morteiro, mas aí eu vou ter o nível extremo de improviso, ó. Eu não afunilei o morteiro. Então eu nubei completamente no balão, mas eu vou mitar no rei, ó. E o que eu vou fazer? A minha ideia é, ó, eu não levei mais nada pra afunilar. A minha ideia era o próprio rei afunilar. Entenderam? Então eu solto o rei aqui, o rei limpa a fábrica de feitiço. Vem pro armazém de ouro, vem pra mina de ouro e entra, tá? Então é importante eu deixar essas três construções em pé. Eu não posso soltar a rainha aqui, porque se a rainha, por exemplo, limpa a mina de ouro, depois do rei limpar o armazém, ele sobe o morteiro, porque não tem nada aqui pra trazer ele pra cá. Então eu soltei a rainha bem pro lado esquerdo, tá? Pra rainha limpar a lateral esquerda, ó. Então o que eu fiz, ó, soltei a máquina. Vou soltar o rei pra tancar a torre arqueira, tá? Eu preciso soltar o rei pra tancar, porque senão pode ser que a máquina não quebre dois muros. Ó, então o rei está tancando pelo menos uma defesa. Ó, tá vendo, ó? O rei quebrou, ó, se eu tivesse soltado a rainha no meio, a rainha teria limpado esse coletor. Limpando esse coletor, o rei subiria pro morteiro, tá? Ó, agora o rei veio pra mina, ó. Porque a rainha focou só no lado direito. É esquerdo. E agora apareceu essa doença que travou minhas tropas completamente. Mas esse afunilamento foi mito, ó. Essa entrada foi monstra, cara, olha só. Chegou ali no meio, ó. Fiquei esperando. Vou dropar a fúria. Ó. Usei o poder do rei. Poder do guardião. Dropei o veneno. Ó, protegida, bom sem de vila. Tá todo mundo ali no meio. E o kick do baller na x-besta vai levar os dois dispersores, ó. Kick do baller mito, ó. Ó, levou o dispersor de DK, levou o dispersor de Lá. Esse tipo de variação de entrada, quando bem direcionada, é muito forte, ó. Principalmente quando tem drag, ó. E agora é drop, ó. Já estuprei, é... É... Um quarto do layout, ó. O resto é tranquilo, ó. Mesmo com duas inferno multi, eu imaginei que eu ia estuprar. Tá? Ó, fui dropando lá por cima. Ó. Ó, ó. Dropei três acelerações lá por cima, ó. Aí agora eu vou dropar a fúria em cima da... Da águia padrão. E foi acelerando do outro lado. Vai chegar no final, vou curar. E vou acelerar. Mas eu vou dar feio o time, tá? Aí bater a doença completa, ó. Porque, ó, olha só o que vai acontecer, ó. Eu guardei três servos. Esses três servos eu guardei, basicamente... É... Eu percebo que o escolher todo o cara é tudo full, ó. Isso aqui já é doença dessa próxima atualização, ó. Tudo maximizado, ó. Todos eles full. Aí acabou isso aí. Foi uma das coisas que me ajudou da fúria, o time. Mas o que vai me fuder... Porque eu guardei três servos pra limpeza. Eu sempre gosto de cadenciar o servo. Porque muitas vezes o balão pode ser que fique rodando igual um... Doente, tá? Só tem um servo nesse armazém de ouro. Aí vai ativar uma caveira em moda aérea. Olha só que porra. Ativou uma caveira em moda aérea. Ela foi ali e matou o servo. Aí perdi o servo. Aí eu tive que improvisar, ó. Soltando outro servo. Mas não deu, ó. Ó. Esse servo que eu soltei aqui me deram soltar aqui, ó. Nessa outra lateral. E essa porra, essa caveira... Chateou o servo. E o rei também chateou lá em cima. E eu dei 98%. É foda. Mas foi um bom hit. Gostei. Aí deixa eu mostrar mais um bolalum só. Da primeira guerra. Qual guerra é essa aqui? Essa aqui é a terceira, né? Nessa guerra aqui não teve bolalum. Nessa guerra não. Nenhum dos PTs foram de bolalum. Teve PT de lalum. Teve PT com outras variações. Mas não foi bolalum, não. E nessa aqui... Eu acho que teve PT de bolalum, sim. Nessa aqui foi walkie. Nessa aqui... Deixa eu ver o que foi nessa aqui. Nessa aqui também não foi. Nessa é o número 9. Aqui foi o PT do Aquiles. Teve meu PT na número 11. Que doença que foi aqui? Deixa eu ver. Não, esse aqui não foi meu. Esse aqui foi do Bernardo. Fez walkie. Mas isso aí eu pretendo abordar no outro vídeo, tá? Aí eu vou comentar apenas os outros PTs. Aqui eu quero focar nessa variação pra vocês aprenderem bem. Aí teve o PT do Bol. Na número 14. Nessa aqui foi. Ó. Outro bolalum, olha lá. Tá vendo? Faz uma entradinha aqui, ó. Pega o centro de vila. Pega a Queen. Pega a Inferno. Pega o Castelo. E depois é drop, ó. Afunilou com dois Baby. Obviamente não tem por que usar o carro aqui. É desnecessário, tá? Muito melhor ter a presença do dirigível. É muito fácil de quebrar esse muro. Muito tranquilo, ó. Ó o poder do rei. Aqui ele usou o poder do guardião um pouco cedo. Eu não sei se ele usou o poder do guardião pra... Pra meio que proteger do centro de vila. Ou se foi pra quebrar dois muros. Pode ter sido que foi pra quebrar dois muros, tá? Tá vendo, ó. Ele... Ó, ele quebrou aqui e quebrou aqui, ó. Olha só o tanto de muro que ele quebrou. Se você dropa a fúria e usa o quebrador de muro no poder do guardião, ele vai estuprar 500 muros, cara. O que você quebrou de muro no level 8. Ele é extremamente forte. Tá vendo que ele nem soltou todos, ó. Então ele pegou toda aquela parte, ó. Só o poder da rainha. E agora é drop, ó. Dropa lá por cima. Bem de boa. Foi dropando, foi acelerando. E a mesma porra de sempre, ó. Então, chegou ali, ó. Dropou a fúria. Acelerou. Chegou no final. Curou. Ó, PT. PTzinha aí do bowl. Sobrou uma aceleração. Então, mais outro PT de Bola Loon. Então, minha experiência, o Bola Loon é o ataque mais forte desse tipo de variação de liga intermediária. Tá? Porque os layouts que os caras colocam não são layout focado anti-PT de CV-12 mesmo, entendeu? Não é layout anti-PT padrão de CV-12. Os caras adaptam o layout de CV-11. O cara pega o layout de CV-11 lá da puta que pariu e faz uma adaptação e bota na guerra, tá? Só que daí, o layout de CV-11, o cara não entra pelo centro de vila porque o centro de vila não tem valor. Então, no CV-11, Bola Loon não é bom. Mas no CV-12, tu entra pelo centro de vila, tu leva a melhor defesa da base. Além de garantir duas estrelas de certeza absoluta e tem uma chance enorme se você pega a base certa de dar PT. Então, tá aí, tá? Essa é a configuração, a configuração de feitiços, a porra toda. Hit muito bom pra começo de guerra. E é isso daí, entenderam? Então, tá aí, comentei uma porrada de coisa, como é que faz pra jogar esse tipo de liga. Quais os hits mais consistentes, variações melhores pra vocês efetuarem. Como jogar no começo de guerra. Jogar no começo de guerra, tem que jogar seguro, tentando PT, porém, com o pé atrás. Pra não dar uma estrela. E, final de guerra, aí você avalia. Precisa de PT? Ah, duas estrelas já ganha a guerra. Você foca em duas estrelas. Nem que spamir bruxa, tá? Ah, os caras deram cinco PT, fodeu. Aí vocês arriscam tudo, entendeu? Aí, aí já era. Aí vão pra cima. Se deixar com mais estrelas, você vai perder mesmo. Entenderam? Então, é assim que você tem que analisar, tá? Então, é isso daí. Eu não tenho mais a acrescentar. Eu vou fazer um vídeo mostrando os outros ataques. Teve vários PT de Lalum. Teve PT de Drag Elétrico. Teve muitos outros variações. Então, assim que finalizar a liga, eu trago mais hits pra vocês. Que eu queria fazer um conteúdo um pouco mais específico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.